Olá pessoal, olá comunidade de Realma, sejam bem-vindos a mais um informativo semanal da Prefeitura. E hoje, iniciamos o nosso informativo dando destaque para a Secretaria de Saúde, que segue com a programação da campanha Dezembro Laranja, que tem como objetivo a conscientização e prevenção do câncer de pele. Esse tipo de câncer é mais comum do que a comunidade pensa. Por sermos um país tropical, a incidência de sol ocorre mais de 300 dias por ano. E é por isso que devemos evitar a exposição solar entre as 10 e 16 horas. Se possível, é aconselhável usar protetor solar com FPS maior que 50. Acessórios como chapéu, camisas de manga longa e óculos de sol também são recomendados. Então fica a dica, é melhor se prevenir do que remediar. E da saúde pulamos para o esporte. É que a Superintendência de Esportes e Lazer trouxe na semana passada a informação de que a 36ª edição do Supercampeonato de Futsal de Realma já tem data para acontecer. Considerado um dos maiores torneios amadores do interior do estado, a competição reúne equipes de vários municípios da região e, mais uma vez, promete movimentar toda a cidade a partir do próximo dia 17 de janeiro, quando dará início à competição. Lembrando que os jogos ocorrerão na quadra municipal de Realma sempre no período noturno. A previsão é que equipes juniores e feminino também disputem os jogos. Você e sua família são os nossos convidados especiais. Venha torcer para os nossos atletas. A Prefeitura segue com o calendário de vacinação animal. É sempre importante ficar atento aos locais onde ocorrerão a vacinação. No dia 13, no PSF 1. No dia 14, na Feira Coberta. No dia 15, ocorrerá na Praça da Prefeitura. No dia 16, no Bar do Goiás. No dia 17, no PSF 3. No dia 20, no Antigo Pet. E no dia 21, na quadra municipal da Rua 17. A vacinação ocorrerá sempre no período da manhã, entre 7h30 e às 11h. Não perca essa oportunidade para imunizar o seu animalzinho de estimação. Covid-19. E encerramos nosso informativo desta semana com mais uma boa notícia. É que não foi registrado nenhum caso de infectado em Realma na última semana. Mas nem por isso devemos abaixar a guarda. Lembre-se sempre de usar máscara e fazer a higienização das mãos quando adentrar ou sair de qualquer local. Antes de finalizar o nosso programa, eu sempre convido você a curtir, comentar e compartilhar o nosso informativo. Agradecemos a você que acompanha sempre aí os nossos informativos. A nossa próxima edição será uma edição especial. Podcast especial 2021 retrospectiva. Será no dia 18, no sábado, a partir das 18 horas, ao vivo, direto do Parque Ecológico Angélica Oliveira Souza. Contamos com a sua participação. Estaremos com um bate-papo ao vivo com o nosso prefeito Fred Vidigal, que estará fazendo um balanço desse ano de 2021. Então já vai compartilhando, convidando todo mundo aí, ó. Dia 18, direto do Parque Ecológico Angélica Oliveira Souza, ao vivasso. Eu e o prefeito Fred Vidigal fazendo o resumo de todos os trabalhos da Prefeitura de Realma. Então contamos com a sua participação. Fiquem todos com Deus e até o dia 18, ao vivo, direto do Parque Ecológico Angélica Oliveira Souza. Ode Kert, informativo de Realma. Direção de imagens, Lorena. Direção de texto, Juvenal. Direção de áudio, Amadeu Neto. Direção de arte, Júnior. Direção geral, Yuri Carlo.